Olá, meu nome é Fernando Geligório, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui nós estudamos magia na Antiguidade, magia tradicional salomônica, cristianismo hermético e oráculos como tarot. Nós já vamos começar o nosso vídeo, mas antes eu gostaria de dizer para você que eu estou disponível para consultas, acompanhamentos, consultas de tarot, treinamento sacerdotal, treinamento mágico e espiritual. Caso você tenha interesse em fazer algum dos meus cursos, caso você tenha interesse em fazer alguma consulta comigo, caso você tenha interesse em estudar comigo magia na Antiguidade, magia tradicional salomônica, cristianismo hermético, eu estou à sua disposição. Basta você me adicionar no WhatsApp, neste número que você está vendo agora na tela e também na descrição do vídeo. Me acompanha no Instagram, dá um joinha aqui no vídeo e se inscreve no canal, por favor, para ajudar nas visualizações. Gratidão pela sua presença. Então, nós vimos que para se executar a magia na Antiguidade, a magia na Idade Média, é necessário um certo preparo. Esse preparo, esse treinamento, ele irá proporcionar as condições ideais para que um mago possa executar a sua arte em um ambiente adequado. O que que eu estou falando com isso? Se você ainda não tem um lugar para estabelecer um templo, se você ainda não tem um lugar para plantar as suas ervas que você vai utilizar, um lugar para guardar os metais dos pantágonos que você irá fazer. Se você não tem esta estrutura, é porque você não está preparado para praticar magia cerimonial. Tenha certeza que, no momento em que você estiver preparado para executar a magia cerimonial, você terá condições de ter um templo equipado para fazer isso. Até esse momento, é um período de treinamento. Você estuda, você se capacita, você faz pequenos rituais na floresta, você faz pequenos rituais na sua casa, em um santuário, pequeno. Mas, quando é chegada a hora, quando é chegado o momento em que você está preparado para executar a magia cerimonial, certeza absoluta de que você estará com o seu templo completamente equipado.